A secretária de Estado americana, Hillary Clinton, realiza a primeira visita oficial à Espanha. Neste sábado, ela se reuniu com a ministra das Relações Exteriores espanhola, Trinidad Jiménez. Logo após o encontro, Hillary deu uma entrevista coletiva em que um dos principais assuntos foi o conflito na Líbia. Na sexta-feira, o líder do país, Muammar Gaddafi, falou em mensagem transmitida pela televisão que o grande povo líbio um dia será capaz de levar a guerra ao mar Mediterrâneo e à Europa. Sobre a declaração, Hillary disse que Gaddafi, em vez de fazer ameaças, deveria deixar o poder e facilitar uma transição democrática. Os demais compromissos da agenda da secretária de Estado incluem reuniões com o chefe de governo espanhol, José Luiz Rodrigues Sapateiro, e com o rei Juan Carlos.